Bom dia! Nesta quarta, com data certa, 15 de junho, tem crônica no Poesia Prato do Dia. Drummond nas três semanas com a crônica brasileira. Drummond também foi um grande cronista. Só no Jornal do Brasil, ele escreveu três dias da semana por 15 anos. Em 1965, Nara Leão deu uma entrevista onde declarou ser contra militar no poder e pedindo o fim da ditadura. Bastou para que a ditadura militar quisesse prendê-la para provar que existia democracia, com certeza. Uma das vozes que se ergueu para defender Nara foi a de Drummond, no Jornal do Brasil. O poeta escreveu Apelo Meu honrado marechal, dirigente da nação, venho fazer-lhe um apelo. Não prenda, Nara Leão. Soube que a guerra, por conta, lhe quer dar uma lição. Vá enquadrá-la, essa é forte. Artigo tal, não sei não. A menina disse coisas de causar estremeção, pois a voz de uma garota abala revolução. Nara quis separar o civil do capitão e nossa ordem social lançar desagregação. Será que ela tem na fala mais do que charme, canhão? Se o general Costa e Silva, já nosso meio chefão, tem pinta de boa praça, por que tal irritação? Ou foi alguém que do contra quis criar a molação a seu Arthur inventando este caso sem razão? Que disse a mocinha, enfim, de inspirado pelo cão, que é pela paz e amor e contra a destruição? E depois, se não apreso político na ocasião, por que fazer da menina uma única exceção? Ah, marechal, compre um disco de Nara, tão doce, tão meigamente brasileira, E remeta ao escalão. Ao ouvir o que ela canta e penetra o coração, o que é música de embalo em meio a tanta aflição, O gabinete zangado que fez um tarantantão denunciando Narinha mudava de opinião. De música precisamos para pegar o rojão, para viver e sorrir, que não está mole, não. Nara é pássaro, sabia, e nem adianta a prisão, para a voz que pelos ares espalha a sua canção. Meu ilustre general, dirigente da nação, não deixe nem de brinquedo que prendam Nara Leão. Nara não foi presa, mas, ameaçada, teve que ir para o exílio por alguns anos. Beijos e até sexta com Fernando Sabino, nosso próximo cronista.